Olá meninas, hoje vamos fazer um penteado que é um apanhado cheio de elásticos. Este tipo de apanhados costuma durar mais tempo que os apanhados normais só com ganchos porque como estamos a pôr elásticos lá pelo meio, eles ajudam imenso a agarrar bem o cabelo para que ele não se comece a desfazer a meio do dia. Uma coisa que eu não tinha hoje e que fez um bocadinho de falta, como vocês podem ver, foram elásticos pretos. Mas vamos imaginar que os elásticos são pretos e que não se nota nada. Aqui fica um segredo entre nós. Vamos começar? Primeiro vamos dividir uma parte da frente do cabelo e vamos colocar dois elásticos um por cima do outro. E isto vai criar uma espécie de bolha. Portanto, o que vamos fazer a seguir é dividir a bolha ao meio, ir buscar um bocadinho de cabelo abaixo e passar pelo meio da bolha. E vamos abarrar o elástico agora nesta nova parte do cabelo. Vamos passar os dedos pelo meio desta parte e agarrar na parte de baixo, juntando um bocadinho de cabelo. E passamos pelo meio. E amarramos o elástico outra vez na ponta. E agora é sempre o mesmo. Vamos pôr os dedos pelo meio da bolha, ir buscar a secção que está por baixo e mais um bocadinho de cabelo. E agora vamos fazendo isto um a um. Vamos criar destas bolhas até já não haver mais cabelo para juntar. E agora vamos fazer isto. Antes de continuar, vamos alargar aqui um bocadinho as secções, porque se nós esperarmos até ao fim, depois os elásticos são tantos que já não dá para puxar muito bem o cabelo. Ok, agora estamos no fim. Se vocês tiverem o cabelo mais comprido, podem continuar a fazer esta espécie de treça até ao fim. Eu como tenho um cabelo mais médio curto, prefiro fazer disto um apanhado, porque assim não fica uma ponta esquisita de lado no cabelo. E para isso vamos fazer o quê? Vamos agarrar no cabelo todo, dar a volta por cima e esconder as pontas por trás das bolhas todas que nós criámos. Vamos passar o cabelo por trás das bolhas e vamos prender com uma mão e passar um gancho dentro da bolha e passar por cima da ponta. Assim a bolha tapa as pontas do cabelo. E para isto, usem ganchos à descrição. Usem quantos vocês precisarem para tirar as pontinhas, como vocês veem, eu também tinha uns cabelinhos de fora na parte de baixo, compreendendo as partes todas até ficar uma coisa assim mais limpa. E basicamente é isto. Assim aprendem uma espécie de treça nova que dá para disfarçar, até para essa traça holandesa que eu ainda não ensinei, mas vou ensinar. Parece a traça holandesa, mas é um truque que se usa para simplificar um bocado as coisas e para o cabelo não começar a desfazer-se no meio do dia. Se gostaram deste vídeo, subscrevam ao canal, façam um like no vídeo e comentem e dizem se gostaram, se vão experimentar. E se experimentarem, já sabem, usem o hashtag HairdreamsbyRita. Eu adorava ver os vossos penteados. Aproveitem, passem pelo canal, vejam antigos vídeos que eu já fiz e para se mentirem a par de novos vídeos ou de novas coisas que eu estou a fazer, façam um like na página do Facebook e do Instagram. E pronto, por hoje é tudo. Beijinhos e até a próxima semana.